Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura, hoje dia 12 de junho, sexta-feira, por pouco não é sexta-feira 13, né? É uma observação meio idiota, mas enfim, vamos começar o nosso call de abertura falando um pouco sobre o dia de ontem. Bom, ontem nós tivemos um dia de forte queda nos Estados Unidos, uma das belas quedas que raramente a gente vê, uma queda forte, belas no sentido de ser um número com magnitude elevada, é muito raro acontecer isso no mercado americano, mas ele fechou com uma queda abaixo de 5% e ocorreu sem que houvesse um gatilho específico, sem que tivesse aquele número contundente, né? Que dissesse, olha, esse número reverte todas as expectativas e tudo aquilo que era bom antes ficou ruim agora. Não foi exatamente isso, foi a conjunção de alguns fatores que foram se juntando ali no cantinho da mesa, até que alguém viesse e desse um empurrão final e tudo caísse no chão. O que foi, eu acho que, o que foi que realmente levou o mercado americano a cair? Foi o receio, receio, depois de bater no topo histórico o Nasdaq, os outros índices muito, o Dow Jones e o S&P 500 muito próximos de repetirem a mesma coisa. O que aconteceu foi que o mercado começou a se perguntar sobre as possibilidades reais de uma segunda onda. Uma segunda onda do quê? Da epidemia. Os Estados Unidos estão reabrindo a economia novamente, vários Estados já estão andando. A discussão lá não é diferente da discussão aqui, é uma discussão triste, eu diria. O Trump, ele está nas cordas, está tentando se defender e os dados que saíram na semana passada de desemprego, ele atribui os dados de desemprego mais severos aos Estados nos quais os governadores impuseram uma quarentena estendida e os melhores aos benefícios de ter voltado mais cedo. Politizou a discussão, ele está em campanha eleitoral, aqueles que seguraram a quarentena são governadores democratas, os que estenderam por mais tempo são os republicanos mais próximos a ele. Essa discussão vai sendo politizada. Mas o fato é, ontem saíram dados de infectados acima do dia anterior, bem acima do dia anterior, não é apenas acima, é bem acima do dia anterior. E isso, evidentemente, reforça a necessidade de reflexão por parte do mercado sobre a possibilidade real de uma segunda onda. E uma segunda onda obriga, efetivamente, governadores e prefeitos a fecharem as economias. Vamos pegar os números aqui, olha, 20.400 pessoas infectadas e no dia anterior 17.300, viram 3.000 pessoas. E a Bloomberg trouxe ontem, ou traz, mantém até agora como destaque, uma consideração acerca de Houston, que vai ter que fechar de novo. E Boston está pensando em fechar de novo. Por quê? Porque os números subiram fortemente depois de abrirem a economia, voltarem à atividade econômica. E isso, evidentemente, acaba projetando uma elevação no número de infectados, no número de mortes. Nós tivemos ainda as manifestações, ainda temos as manifestações. Em cidades onde o vírus circula, isso aumenta o R, o número que diz quanto uma pessoa infectada repassa esse vírus, para quantas pessoas ela repassa esse vírus. E isso vai, e a soma desses eventos vai aumentando a percepção por parte de operadores do mercado de que as contas não fecham. Isso sem falar nas questões que eu tenho abordado aqui, sem parar. O valuation está estranho, as ações esticaram como se não houvesse amanhã. Os números de Bolsa refletem uma economia melhor do que antes da crise. A gente sabe que a economia não vai ser tão boa como depois da crise. A gente viu as projeções da OCDE sobre o crescimento em 2019, a contração de 2020, aliás. E nós vimos que os números são muito severos, são fortes, são fortes. Os Estados Unidos vão cair 7%. Imagina o Brasil, que não teve o mesmo programa de renda que teve lá. E aí você vê os formuladores de política, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, estão em choque. Aqui no Brasil, a segunda maior cidade do país vai ficar debaixo de um governo que vai sofrer um processo de impeachment. A situação política, ela não mostra uma coesão dos formuladores de política para combater a epidemia e os efeitos econômicos da epidemia. Isso vai deixando o mercado titubiante. Nos Estados Unidos cresce a percepção de que o Trump pode perder as eleições, segundo pesquisas. 90% é a chance de ele perder a eleição. É, mas eu não acredito em pesquisas. Tá, você não acredita, amigão. Vocês lembram o que eu falei aqui já alguma vez? O que é um contínuo de agentes? Vocês lembram? Contínuo de agentes é o seguinte. Se você pegar um ponto... Vamos pegar uma reta. Na reta entre o zero e o um, quantos números tem? Infinitos números, não é isso? Infinitos números. Entre zero e um, tem infinitos números. Um número só pesa quanto entre zero e um? Zero, né? Porque se tem zero número, o 0,53789 pesa quanto? 0,567389 dividido por infinito. Dá quanto isso? Zero. Agora você imagina um contínuo de agentes que vai de zero a um milhão. Quantos infinitos não tem aí? Infinito. É infinito do mesmo jeito. Então, a opinião pessoal de um indivíduo num mercado tão grande como esse, ela pesa muito pouco. Então, não se engane achando que o seu julgamento é um julgamento absolutamente definitivo em relação à realidade. Porque eu não faço isso, né? Então, as suas preferências políticas, avaliando a realidade, podem levar a um engano. Olha lá, olha o Hector. Hillary também tinha 90% de chance de ganhar. Só que a Hillary concorreu com o Trump que não tinha governado ainda. O Trump está governando. E o governo dele é mal avaliado. Se o governo dele é mal avaliado, a intenção de voto dele cai. É o que está sendo coletado nesse momento. Ah, mas eu não gosto. Nós não estamos aqui para discutir isso nesse momento às 8h46 da manhã. Nós estamos para discutir o seguinte. O que levou o mercado americano ontem a enfiar ordem de venda nos seus terminais? Sem parar. Foi tudo. Foi um conjunto dessas coisas. Foi gestores ligados ao Goldman Sachs, por exemplo, se perguntarem. Será que eu tenho que ficar comprado nesse negócio o tempo todo? Será que não pode dar alguma coisa errada? Será que dessa vez... Será que dessa vez a gente vai repetir todos os paradigmas que a gente vem repetindo desde a recuperação da economia? São questões que o mercado vai colocando e vai tornando o dia a dia mais volátil. No mínimo é isso que interessa. Então ontem o mercado caiu, caiu forte. A volatilidade veio forte e eu acho que a gente continua sujeito a isso. Vamos fazer mais uma observação em relação ao mercado. Quanto está a volatilidade medida pelo índice VIX? Na quarta-feira, ainda bem que eu anoto aqui... Não, mas você podia olhar no gráfico. Eu gosto de anotar aqui. O índice VIX estava, no dia 10, quarta-feira, a 27,30. Isso significa... Vamos retomar. O índice VIX significa que você olhando para um risoto de um ano, o agente econômico está dizendo, olha, a Bolsa pode subir 27% ou cair 27%. 27 mais 27. Entre a mínima e a máxima tem uma diferença de 54%. Isso significava que o mercado... Significa que o mercado já estava colocando a possibilidade de fortes oscilações no índice VIX. Então, não dá para dizer que o que aconteceu ontem foi uma novidade. O que aconteceu ontem estava mais ou menos dentro do previsto. Mais ou menos porque foi uma queda significativa. O índice EWZ, a cota do EWZ, que é o fundo de commodities de ADRs brasileiras, negociadas lá fora, ele fechou com uma queda de 7,20%. Mais um dólar de alta, dá uma queda de quase 10% para a gente. Nove quapaquá, etc, etc, etc. Então, o que foi que aconteceu ontem? Foi um movimento fortíssimo. Caio, meu caro amigo Caio, eu estou falando, eu não estou mostrando nada ainda. Já perde a tela? Calma. Calma. Eu não analiso gráfico. Se a sua preocupação olhar gráfico, gráfico para mim é uma coisa que, por enquanto, eu estou comentando. Tá? Vamos olhar. Então, a ideia aqui é que ontem foi um movimento forte, eu acho que ele está sujeito a isso. Foi uma correção? Uma realização? Pode ser encarado com uma realização, mas você tem realizações e realizações. Mas cair 5,5% num dia. O índice S&P 500 e fritar alguns trilhões de dólares num dia só é complicado achar que isso é só uma realização. Eu acho que o que, para mim, esboça essa queda é que o mercado continua otimista, estamos bem, agora, está de olho no que pode acontecer. Ontem, para mim, foi mais do que uma realização. Onde foi um lembrete, olha, pode ser que, em boa parte de alguns lugares dos Estados Unidos, de algumas regiões, tenha uma segunda onda, que está prevista, inclusive, pelos modelos epidemiológicos. Ah, mas eu não gosto de modelo epidemiológico. Cara, lamento, fique em casa, então. Não vai operar no mercado. Porque o que a gente tem que fazer é isso aqui. Ah, eu não gosto. É paciência. O cara lá do Morgan Stanley gosta. O cara da Fidelity gosta. Da Vanguard. Esses caras olham isso. Se você não gosta... Uau. Está no lugar errado. A gente tem que, no mínimo, olhar, ouvir, pensar. Espera aí. E é essa a história. Nós tivemos um tropeço forte do mercado ontem. Isso vai ser avaliado como uma realização. Mas a gente tem que ficar, mais uma vez, com o olho no peixe, o olho no gato. Senão, a gente pode ser pego de surpresa. Vamos pegar. Agora eu vou compartilhar a tela. Veja bem. Ó, tela. Pronto. Ontem, o Dow Jones fechou com 6,90 de queda. Aquilo que vinha subindo mais, né, para compensar o atraso. Tudo nós estamos conversando aqui. Você teve uma inversão. As empresas industriais estavam subindo muito mais, subindo muito mais. E a tecnologia estava deixando subir até estava caindo. O que aconteceu agora? Uma virada. O Dow Jones caiu quase 7, o S&P 500, 5,89. Nasdaq, 5,27. O petróleo caiu ontem para 35,5 dólares. Na Ásia. O Nikkei caiu 0,75, Hong Kong 0,73, Singapura caiu 0,72 e Bombaim subiu 0,72. Na Europa, a Europa está subindo. Londres, 1,07. D'Arc de Frankfurt, 0,87. Paris, 1,82. Milão, 1,15. E o Ibex de Madrid, 1,19. O euro, 1,12. 1,13,12. O iene, 107. Taxas de juros. 10 anos nos Estados Unidos, 0,7 e 0,9. 30, é, 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 na Alemanha, menos 0,41. A Alemanha voltou tudo de novo. E no Japão, 0,016. Vamos pegar a inclinação de 3 meses com 10 anos. Vamos, amigão. A casa está cheia hoje. Deu dor de barriga no mercado, a casa fica cheia, vocês viram. O Instagram está cheio. É, gente, mas calma, hoje a gente vai subir. Ó, 3 meses, 0,15. 10 anos, 0,71. Um menos o outro, seria 0,20 menos 0,51, mais 4, 0,55. Não, 0,56. 0,56 basis points. Caiu. A curva fez assim. Por quê? Mais medo, né? Agora, o que segura o mercado? O que que segura o mercado? Ontem, o que aconteceu com a coisa, com a maior contundência foi, se o mercado cair, o Fed segura. Segura como? Ele bota a taxa de juros negativa. Se o mercado assustar, se der uma dor de barriga mais forte, simples. O Fed vai e coloca a taxa de juros dos Fed Funds e esses três meses aqui vão virar menos 0,20, menos 0,40. Isso vai fazer com que os ativos tenham uma forte recuperação. E é possível que isso aconteça, de fato. O Jeremy Powell, na quarta-feira, falou, olha, o que precisar, a gente faz. Ele não falou o que o Mario Draghi falou no meio da crise em 2012. Whatever it takes. Ele falou assim, whatever it takes. Grande Mario Draghi. Mas deixou o sinal, a porta aberta. Olha, se precisar, a gente vai fazer o que for necessário. Isso segura o mercado. Segura o mercado. Então, depois dessa imensa dor de barriga de ontem, o mercado se segura. Pode ver, a Europa feliz, contente. O que aconteceu na Europa? Olha, a Europa feliz e contente, hoje, isso é um número histórico. Histórico? Em que sentido? Em que sentido? Eu vou falar para vocês. Saiu o PIB. Apply. Voltemos. Olha, saiu o PIB do Reino Unido. Sabe quanto ele caiu no primeiro trimestre? 20%. 20%. É a maior queda. 20%. Ah, não, mas tudo bem, vai voltar. É a recuperação mais rápida da história. Ok. Perfeito. Vai aí. Tudo bem. A produção industrial do Reino Unido caiu 29% em abril. Contra o mesmo mês, período anterior. A produção industrial na zona do euro, caiu 17%. A expectativa era 20%. É. Mas, em compensação, em março, tinha sido 12%. Ela fundou mais ainda. E hoje ainda vão sair os dados de expectativa dos consumidores calculados pela Universidade de Michigan. Isso é super importante. Vamos ver como é que está. Então, eu acho que o mercado, ele está realmente na UTI, na hora que o coração começa a dar uma fibrilada, o pulmão começa a falhar um pouco, os caras vão lá, sobem em cima do paciente e descem o cacete nele, ele se estabiliza novamente. É o que está acontecendo. Ontem, claramente, o paciente teve uma parada cardíaca. Parou. A equipe foi lá correndo e começou a revivar. Ela está melhorando, está melhorando, está melhorando. Então, vamos ver o que acontece aí. É difícil operar o mercado assim, porque você está comprado de quarta para sexta, tem uma chacoalhada dessa, é difícil aguentar, né? Você que precisa ir para a UTI. Mas é exatamente isso que está acontecendo e deve continuar acontecendo por mais tempo. É isso. O paciente está na UTI. Basta o Jeremy Powell ir tomar um banho e falar com a família que o mercado já fica extremamente desesperado e dá disso que acontece. Será que vai acontecer mais disso? Vai. Quando? Se eu soubesse, é o que eu ouvi muita gente falando ontem, aqui inclusive no nosso Telegram, a gente tem um Telegram, eu tenho um Telegram junto com o Matheus ficar lá o tempo todo, eu também. Aproveita para comprar. Primeira coisa, aproveita para comprar, aproveita para comprar e essa é a história que está sendo desenvolvida aí. Vamos ver o que vai. Hoje, então, a gente vai ver um dia muito desigual. Voltando, lá fora, o Reino Unido apresentou uma das maiores quedas de atividade, a maior queda de atividade econômica da história, datada, lá é antigo, como nos Estados Unidos, e o mercado está em alta. É assim? É assim. Paciente na UTI é estranho. É estranho. Vamos lá. Vamos ver como é que está abrindo o mini índice. Ó, no leilão está 93 mil. Ele fechou a 94,325, ou seja, zero de queda. Zero, 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 zero. Muito pouco. Isso é uma queda de brincadeirinha. 1.400 pontos, não é nada de queda. Ó, 94,641 que eu ajuste, 94,641 que eu ajuste para 93 mil. Caiu 1,70. O mercado está projetando uma queda no leilão de 1,70, é zero. Então, a projeção do futuro é uma queda de 1,73, vai ser mais preciso. O dólar, o dólar, ele fechou a 4,949, 4,949, 5 bolas, 1,30 de alta. Ou seja, nada, 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 nada. O mercado está num dia normal aqui, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Está tudo bem. É isso. Ufa, é. Melhor que nós estamos trocando o WhatsApp aqui desde o início da manhã, lá mais cedo, para discutir quanto ia ser a margem na abertura. A gente colocou a margem estendida, margem de 100 reais. Vamos deixar assim por enquanto. Mas eu acho que o mercado brasileiro está com apetite. É bom isso? Depende. Se você acertar exatamente a hora de entrar e a hora de sair, você é um homem feliz. Ou uma mulher feliz. Mas, está difícil, não é? É assim. Vamos lá. Vai abrir? Vai. Nove horas. 910,940. Daqui a pouco ele vai operar em alta. Vocês vão ver. 91,920. 94,325. Inverte e eleva. 94,641. 91,860. 2,990 de queda. 91,860. O dólar já está a 5,082. Ah, melhor. Margem de 100 pratas, Carlos Mendonça. É isso. O Sandro, olha, o mercado está ajustando. Está indo lá para 91,750. Se fosse para levar a sério isso, então, vamos pegar uma alta de uma queda de 8,5. Então, o índice estava 94,641. 8,5%, não, 7,5%. Cairia para 87.542. Essa seria a ideia. Se pegasse o EWZ e jogasse na Ibovespa. Tá. Aí você coloca mais uma alta no dólar. Deixa o dólar de fora, tá. Aí hoje está subindo 3. 90,160. Ele está saindo a 91,500. Desconsiderando o dólar. Então, o mercado está lucrando aí, está botando no bolso 1.500 pontos. Foi uma boa, está fechado ontem. Nem me fale. Pensou se tivesse aberto? O que é ter de gente se estopando? O problema é o grande trader, é o gestor de fundo que opera lá fora. Teve muito cara que se estrepou, porque colocou, deve ter se zerado lá, estopado, operado o real para cobrir posição. Aí o mercado veio, deu essa tranquilidade. Porque duvido que alguém ontem tenha, vou aproveitar para comprar, é comigo mesmo. Venha que eu sou corajoso. Não. Gestor de fundo não pode ser assim. Ó, vamos pegar. Ó, não abriu, hein? Nós já estamos, né? 9,2 no abril. Douglas, você acha que chega aos 100 mil pontos esse mês? Está ali, né? A gente está vindo. A máxima desse mês foi 98 mil. Chegou ali, ó. Acho que é possível, sim. Mas também é possível bater 85 mil pontos. É o que o mercado está dizendo para a gente. É, mas você não sabe dizer. Não. Eu não tenho bode cristal nesse caso. Mas para que serve, então? A gente aqui só, só acalmando. Vamos botar a cabeça no lugar. S&P 500 está subindo. Vamos pegar como é que está lá fora mais uma vez. Ó, como é que está o leilão? 91,290. Eu acho que já vai abrir. Já dava para abrir. Quem gosta de leilão é um bom momento. Só lembrando para o pessoal, quando o mercado vai abrir, os futuros agora estão abrindo. Está abrindo o Ibovespa, futuro, né? O mini índice, o mini dólar. O índice, o dólar. Está abrindo taxa de juros. Quando você tem um volume de ordem muito grande e que foge muito do valor de fechamento de anterior, o leilão demora mais. Porque tem um volume de compra e de venda muito grande, com uma distância de preço enorme. Aí a Bolsa vai colocando. Ó o Anderson falando. Essa injeção de dinheiro e o aumento da dívida não é demais? Será que o futuro não está prejudicado? São as questões que nós estamos analisando. É muita coisa, é muito dinheiro. Taxa de juros muito baixa. E aquela história, história, histórias, histórias, histórias de new normal, novo normal, novo normal, novo normal. Já tem sistema de corretora pipocando, Gabriel Gonzalez falando. E dizendo, que novidade. Tem, hoje o dia de volume vai ser gigante. Quando você tem um volume grande assim, é difícil segurar a bronca. Não tem jeito. Nós conversamos sobre isso na quarta-feira, né? Espero que todo mundo tenha sucesso. Então abriu, ó. O mini índice abriu a 91.300. Está com 3,5 de queda. O mini dólar está saindo a 5,090, com 2,10 de alta. Voltou acima dos 5. A taxa de juros se comportou bem. Ela está em 6,67. Ela estava em 6,70, 6,75 na segunda-feira. Então ela foi, caiu, subiu um pouquinho e deve cair de novo. O presidente do Tesouro americano avisou que, mesmo que no caso do coronavírus aumentar, não irão fechar a economia. Essa notícia trouxe alívio ao mercado. Gilmar, o secretário do Tesouro, o Milnishin, ele é um cara que tem uma credibilidade muito próxima à credibilidade do Trump, para o mercado em particular. Ele é um cara que desapareceu nesse momento e não é ele quem define quem vai fechar ou não. Lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, quem tem a caneta na mão para fechar ou abrir é o governador e o prefeito. E ele está desesperado, porque ele, como o Trump, está engajado na reeleição do presidente e ele se assusta. Então ontem eu vi a matéria dele, eu vi a imprensa falando, na Bloomberg falou, na Ocid Jordan falou, falando que o Milnishin era contra fechar a economia de novo, mesmo se houver uma segunda onda dos Estados Unidos. aqui já é difícil isso acontecer, lá é impossível. Eu vou adiantar para vocês, é impossível que governador ou prefeito nos Estados Unidos deixe a economia aberta com o Covid-19 bombando. É impossível. Não existe isso. Aqui já é difícil, lá é praticamente impossível, porque a responsabilização lá é mais séria do que é aqui. Então a chance de acontecer um desprezo pelo evento Covid-19 lá é baixíssimo. Não rola. Você acredita numa nova sequência de baixas? Eu acho que uma sequência de baixas é difícil, Reinaldo. Por que é difícil? Porque isso configuraria um cenário, uma tendência de queda que está baseado num pessimismo muito grande. Isso só vai acontecer se você confirmar uma segunda onda. Segunda onda. Não me parece que o mercado está disposto a trabalhar com a hipótese de uma segunda onda agora. O mercado se lembrou que pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Porque se acontece, o mercado vai ter uma queda forte. O futuro abriu com um gap de queda de 3%, o Vitor está falando. O gap é esse? Vamos ver o futuro aqui? Você vai olhar gráfico? Quem sou eu para olhar gráfico? Quem olha gráfico aqui? Nós temos três grafistas excelentes para olhar gráfico. Vamos olhar aqui o gráfico diário do índice. Que é um dado esquisito. Não, esse é o dólar. Estou achando estranho. Alguma coisa errada. O mini índice. Está aqui. Agora sim. Olha, então ele fechou a 94 e 500, 300 e alguma coisa. 94, 377 e veio para, na abertura, 91, 408. É isso aí. Então 94, 391. 94, 391 para aproximado. Porque eu para gráfico, 91, 415. 91, 400 delta. 3,16 de queda. Vencimento de opções na segunda-feira. Mais um evento para aumentar um pouco mais a volatilidade. Então, para o pessoal do Instagram. Tenha um excelente dia. Vai ser um dia animado. A gente vai estar colado nisso aqui o dia inteiro. Um excelente pregão para vocês. E até o código de fechamento hoje às 18h. Porque a gente vai confirmar tudo o que está acontecendo. Ou não. Vamos dizer, pô, ainda bem. Passou. Já está zerado. Então, até às 18h para vocês. E um excelente pregão. Até lá. Calma. Aguenta aí o pessoal do YouTube. Vamos colocar aqui, ó. Call de abertura. Descrição gap de 3%. Bacana esse negócio de gap de 3%, hein? Estou pensando em virar grafista. Mas é que já tem excelentes grafistas aí. Tem que fazer outra coisa. Uber. Pode ser. Pepe, eu perguntei sobre isso e você não respondeu. Mas, por favor, me responda hoje. De que forma juros negativos nos Estados Unidos afetam países emergentes como o Brasil? Opa, mas vai ser um prazer. Vamos ver. Vamos ver de que maneira. Quando o juro está negativo nos Estados Unidos, todo, 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 todos os juros no mundo caem. Caem porque se cai 10, se cai 1% o juro lá, a tendência é cair 1% o juro aqui. Você concorda comigo ou não? Então, quando você tem um evento como esse, de queda no juro, a percepção, o juro no mundo inteiro cai, o risco cai. Quando o juro cai, o risco também cai. Aí vai. Aí vai. Percebe? Então, essa é a ideia. Quando você tem um juro negativo nos Estados Unidos, você acaba produzindo uma redução enorme na percepção de risco. reduzindo a percepção de risco, você tem um enorme fluxo para ativos como o Brasil. Então, é bom. Então, deixa eu só anotar que eu anotei aqui. Então, 30 anos, eu não tinha anotado, deu 1,45. E o VIX. VIX no último visto, né? O VIX está 38,11. Olha a pancada que o VIX deu. Vamos olhar. Vamos pegar o VIX, vamos olhá-lo. Ó. Diário. Está aqui, ó. Ele vinha, 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 vindo. Ó. Pumba. Pancada para cima. Quando isso acontece, você acaba produzindo um desequilíbrio enorme no intramercado. E isso é grave. Isso deixa o mercado zonzo. Você imagina o cara que dormiu vendido no dólar, comprado em bolsa até as tampas ontem, num fundo, num fundo multimercado brasileiro, que é gigante, que é quem está sustentando essa alta. O que você acha que aconteceu? Os caras não dormiram ontem. Ficaram operando lá fora para compensar alguma perda. Compraram put. Compraram dólar. Fizeram tudo para segurar o mercado. Peppa, está estranho. Eu acho que até o final do dia reverte nos Estados Unidos. Olha. Não sei. O que causou ontem a queda foi a percepção de que existe um risco razoável razoável, 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 razoável de uma segunda onda. Está aqui. Dow Jones sobe quase 600 pontos. Mas já está devolvendo um pouco. Então, nós temos lá nos Estados Unidos temas importantes, como eleição, segunda onda, será que a recuperação é essa? Mais uma vez, olha o comportamento do mercado de trabalho. Vamos olhar o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ontem teve o Initial Jobless Claims. teve o pedido semanal de seguro-desemprego. Seguro-desemprego. E olha o número que veio ontem. está aqui. Um milhão e meio de gente pediu o seguro-desemprego ontem. e mais. Olha isso. Um ano. Vamos pegar aqui. Olha o pedido de seguro-desemprego. O normal nos Estados Unidos são 200 mil. Explodiu, veio caindo, mas continua muito elevado ainda. O mercado vai olhando. Tudo isso o mercado vai olhando e vai considerando a chance da recuperação não ser tão rápida como todo mundo imaginava. E, de fato, pode acontecer de não ter uma recuperação tão rápida como todo mundo imaginava. E é muito provável que a recuperação não vá ser como todo mundo imaginava. A recuperação vai ser um pouco pior. Por quê? Mais uma vez, a Bolsa ela voltou rapidinho, as grandes empresas estão super bem, mas um monte, milhões de empresas vão quebrar no mundo. É gente que não aguenta 90 dias de interrupção nas suas vendas. Olha a pressão que está para reabrir as economias. A quantidade de restaurante, shopping, a quantidade de pequeno comércio, de pequenas indústrias. Isso é mortal. Isso é grave para os países. É bem grave. pera um minutinho, só, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Só para lembrar aqui, ó. As projeções da OCDE. queda do PIB em 2020, Espanha, com a primeira onda só, 11%, com a segunda onda, 14,5%. França, com a primeira onda só, 11,4%. Com a segunda onda, 14,11%. Estados Unidos, quer dizer, United States of America. Não está você. Alemanha, 6,6%, uma onda só, duas ondas, 8,8%. Estados Unidos, 7,3%, 8,5%. Ah, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. Com todo o respeito, senhoras e senhoras, isso é sério. Brasil, 7,4%, uma onda, 9,1%, duas ondas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por isso, o mercado está tão trêmulo. É porque é difícil você receber essas notícias e sair festejando. Só no brain. Mais uma vez, desculpem. Vamos lá, OBS religado. Todo mundo aqui. O gráfico do PIB chegou a travar tudo. Eu acho que o mundo é otimista, não tem jeito. Se tivesse oi, não teria acontecido. Pois é, eu estou teimando com essa oi. Não, não dá, não tem jeito. Aqui a gente já está... Diogo, é UTI, não tem jeito. UTI, é UTI. Inacreditável. Essas falhas são... Desde que eu estou aqui em casa, já aconteceu algumas vezes. No meio da gente aqui, ela vai e cai. É culpa da OIBR. É culpa da OIBR. Vamos lá. Vamos pegar esses dados da OCDE e vamos colocar aqui. Guardar para a gente ir cobrando da OCDE firmeza nesses números. Porque eu acho que vale a pena a gente olhar isso sempre. Hoje nós estamos no dia 12 do meia e é a abertura. Então o que interessa é isso. A gente está em um processo de contração da economia global que é séria. Não tem ninguém de brincadeira aqui. Tem gente que chega e dá um chute. Ah, poxa, vai ser recuperação rápida, vai ser um... Olha isso aqui. O mundo está contraindo e a gente vai ficar na gracinha agora. Olha o Brasil. expectativa de queda de 7,4 que está dentro daquilo que a gente está olhando. Mas pode chegar a 9,1 se for duas... Se for duas ondas. Se tiver a segunda onda. Esse é o ponto que a gente está olhando aqui. É isso que a gente está olhando. Existe a chance de uma segunda onda? Porque se tiver a contração do PIB vai ser muito mais forte. Você achar que as empresas ficam bem apesar disso? Vamos olhar aqui o que tem de pergunta. Quem comprou bolsa quando estava entre R$ 62.000 e R$ 80.000 não faz sentido vender. Vender para comprar mais caro? O biraci... O problema é... Independentemente de onde você compra... Independentemente de onde você compra... Eu acho que essa questão é super importante. Tem uma frase que eu acho maravilhosa que explica o que é um mercado financeiro para mim. Você tem que matar um leão por dia. Dois leões, três leões por dia. E se você matou 27 leões no último mês, não vai mudar nada. Porque você vai ter um monte de leão para matar hoje de novo. Não te interessa quantos leões você matou. Mas o fato é que você vai ter um leão todo dia ali te esperando para você ter que lutar com o bichinho. A ideia de Sank Cost. O que é o custo afundado? Esse nome horroroso. O que você pagou... O que você pagou por um ativo é irrelevante para a... Para a trajetória futura dele. Então, se você pagou 100 reais por um ativo, o preço dele amanhã, depois, ou depois, ou depois, não interessa para o mercado. O mercado não está nem aí para o preço do ativo. Um minutinho, só estou anotando. Vamos baixar para 25. Ok? Vamos lá, desculpem. Então, vamos pegar aqui a pergunta do Biraci e refletir um pouco sobre isso. A sua decisão de comprar ou de vender... Eu já conversei sobre isso aqui, mas vou repetir. Desculpe se eu estivesse sendo muito chato. Decisão de comprar, vender, manter. Qual é a regra para você decidir comprar, vender ou manter um ativo? O que depende? O seu objetivo como investidor ou como trader, qual é? É você ter uma utilidade maior do que zero. O que é utilidade maior do que zero? Você ter um benefício, um prazer, alguma coisa legal. Significa, portanto, o que você espera é que o seu resultado seja sempre lucro. O que é o lucro? É que o preço de compra seja maior do que o preço de venda ou, do contrário, que o preço de venda... Não, o preço de compra seja menor que o preço de venda ou que o preço de venda seja maior que o preço de compra. Aqui, se você comprou, aqui se você vendeu. Então, eu compro uma coisa, qual é o meu objetivo? É que o que eu paguei seja mais baixo do que aquilo que eu vou vender ou, se eu vendi, que o meu preço de venda seja maior que o preço de compra. E o que me faz decidir? Decisão. A decisão é com base em quê? É com as expectativas em relação aos preços no futuro. O fato é que, quando você assume uma posição, seja lá de venda ou de compra, o que você faz? Você opera com expectativa. Então, para você ter lucro, para que o seu nível de bem-estar seja maior do que zero, a sua expectativa em relação ao preço de compra. Não. É que o preço de compra seja menor do que você espera que seja o preço de venda e que o preço de venda seja maior que a expectativa para o preço de compra. onde E representa expectativa em relação ao preço no futuro. Então, se eu monto uma posição hoje... Eu monto uma posição hoje... E essa posição... Ela vai ter um tempo. Um mês, um dia, uma hora... Um período de 15 minutos. Olha, já estamos com R$25,00 de novo, tá, galera? O mercado se comportou bem. Vamos ver aqui. DI está tranquilo. R$6,61,00. O mini índice, 3% de queda, está R$91,700. A mínima, R$97,35,00. A máxima, R$91,720,00. Está R$1.200,00. Está tranquilo. E o mini dólar, está lá tranquilão. Podia ter sido um dia daqueles, né? É, mas todo mundo... Entre mortos e feridos, todo mundo sobreviveu. Vamos trocar o nosso barco aqui. Então, qual é o seu objetivo como trader? É ter lucro. É que a sua utilidade, o seu nível de prazer seja felicidade, de utilidade, seja maior do que zero. Para isso, sempre o seu preço de compra tem que ser maior que o seu preço de venda e o seu preço de venda tem que ser maior que o seu preço de compra. Aqui, você fazendo posição de compra. Aqui, você fazendo posição de venda. Perfeito? Esse é o objetivo do trader. Ah, isso é meio óbvio. É lógico que é óbvio. Tudo aqui é óbvio. Esse é o problema. O difícil é a gente conviver com as coisas óbvias. Porque começa a dar aquela confusão na hora da pancadaria, a gente esquece do óbvio. E a gente tem que lembrar do óbvio. A sua decisão de comprar ou de vender, ela vai depender das expectativas em relação aos preços no futuro. E esses preços têm que garantir que a utilidade seja maior que zero, que você tenha lucro. Então, o preço de compra agora tem que ser menor do que a expectativa que você tem em relação ao preço no futuro. O preço de venda tem que ser maior que a expectativa que o preço de compra no futuro. E esse E são as expectativas. E o que é importante? PC e PV são os preços tomados a cada momento. Então, vamos supor aqui no mini índice, ó. O mini índice está saindo a R$ 91,700. E a minha expectativa é de que o mini índice vá fechar em R$ 93 mil daqui a meia hora. Agora, eu tenho que comprar isso aqui para vender a R$ 93 mil. Só que no momento em que eu fiz a compra, o que interessa é o preço que o mercado está dando a cada momento. Não o preço que eu paguei. Não o preço que eu aproveitei na venda. A cada momento, o que interessa é a comparação entre o preço atual e o preço futuro. Então, a cada momento. Os preços que foram utilizados na compra ou na venda perdem relevância. Ah, mas é duro. Do ponto de vista econômico, o que você pagou por um ativo, ele perde a relevância. Totalmente. Eles entram como sunk cost ou como custo afundado. E a partir daí você tem que o tempo todo ir tomando o preço no mercado. Se a sua expectativa é que o preço futuro tem uma divergência muito forte em relação ao preço presente, é isso que vai te fazer tomar a decisão. Só isso. E se você tiver convicção nessa expectativa, mais um motivo para você esquecer o preço do passado. Ah, mas eu paguei R$ 10,00 num papel, ele está R$ 6,00. Eu preciso segurar, porque senão eu vou dar um prejuízo muito grande na minha carteira. Quando você espera que ele esteja no futuro em 4, então você vai fazer o que com o papel agora, meu filho? Vende, vende a 6, compra a 4, depois você volta. Não, mas é que é difícil. A vida é difícil. Ninguém diz que é fácil. A vida é difícil. Ainda mais a vida de quem mexe com o investimento. Que mexe com o bolso o tempo todo. Para você proteger o seu bolso, você tem que perder essa ligação com o passado. A sua regra de decisão tem que se basear nesse racional aqui. É que é difícil. Tudo é difícil, meu caro. O Ferraz deu uma sugestão. Pepa, o que você acha da ideia de ter você e um grafista no call de fechamento? Pode ser. Pode ser. Só que nós usamos linguagens completamente diferentes, né? Seria um call 2 em 1, é isso? Seria um call 2 em 1. Já fizemos isso antes. A Bruna e eu. Podemos repensar. O problema é o único que é o seguinte, Ferraz. São temas completamente diferentes. Eu não posso vender a ilusão de que a minha análise é igual à análise de um grafista. Porque, na realidade, ela não é. Não, mas é a conversa. Não, eu não converso, não. Não tem nada a ver. São duas coisas diferentes. Eu acho que existe muito mais call grafista do que call fundamentalista. Call de economista, então? Muito poucos. Apesar de ter alguns. E mais. Você tem a nossa sala ao vivo que fica o dia inteiro falando sobre gráfico. E você tem no mercado um trilhão de salas falando sobre gráfico. Gráfico é a coisa mais falada no mundo. O que eu identifico aqui no call, nos dois calls, é justamente uma demanda muito grande para analisar um pouco mais de fundamento. Tanto de economia como de empresas. Procura atender a demanda por análise dos fundamentos das economias e das empresas. Esse é o que eu acho que tem como atrativo o call. Mas a gente pode pensar em fazer um call, voltar a fazer com a Bruna. Como é que você imagina que seria isso? A gente ficar aberto e vocês começam a fazer perguntas? Porque aí eu tenho a impressão de que vai abrir uma bateria de perguntas. Ah, analisa Ipera, analisa Hertz, localiza. Analisa agora BB. Analisa agora Maxion. Analisa agora Randon. E aí vai, 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 vai. Sendo que se você olha no mercado, esse assunto já foi repisado, pisado e analisado por 17 milhões de analistas grafistas. Esse é o ponto. Aí sai um dado como esse aqui. O que um grafista vai falar sobre isso? Na boa. Ou sobre isso aqui? Ou sobre isso? Ou sobre isso? Ou sobre isso? Ou sobre esses temas todos? Eu acho assim, a gente pode fazer essa experiência, mas, pelo que eu sinto, sinceramente, Ferraz, é que a demanda por análise gráfica, ela é muito grande. Por isso a gente faz salas. As salas ficam abertas o dia inteiro para a galera metralhar análise grafista. Você pegar lá o... É por isso que vocês têm essa obsessão por tela. Quer ver? Olha de onde vem a obsessão por tela. Vou abrir aqui. É uma crítica... De jeito... Não é crítica, não. Estou dizendo... São temas diferentes. Muito diferentes. Completamente diferentes. Eu procuro abrir o espaço. Olha. Aqui. E quem é... E quem é o principal... Quem é o principal protagonista aqui? Quem é o protagonista? É o gráfico, a tela. Por isso que eu abro aqui. Tela, tela, tela. Não, não tem tela. Aqui a tela tem um significado fundamental. Porque a análise do grafista está baseada no quê? Como o nome diz? Gráfico. Imagem. E olha quantos caras tem assistindo. Presta atenção. 1.600 caras assistindo o japonês falar de gráfico. E aí vai. Ele vai. Pau, 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 pau. Ele vai o tempo todo tentando decifrar os sinais que vocês pedem para ele decifrar. E ele faz. É isso o dia inteiro. Cara, pega aí a nossa audiência. É ridiculamente alta. É mais de 20 mil gente assistindo todo santo dia. Junta 1.600 pessoas aqui para falar sobre fundamento. Não vem nem a pau. Então, o que eu tento fazer é cobrir a deficiência que possivelmente possa existir para informações de fundamentos. Há algum tempo atrás, até a gente tinha mais desse tipo de informações, porque a Bloomberg tinha no Brasil, você tinha o conta corrente na Globo News, você tinha o valor que tinha mais informações. As informações econômicas eram mais disseminadas e difundidas pela imprensa. Hoje nem isso tem. Então, o que eu tento fazer aqui é abrir espaço para discutir fundamentos econômicos e fundamentos de empresas. Ah, mas isso é muito chato. Eu sei que é muito chato. É chato pacas. Mas é o espaço que a gente tem para fazer isso hoje. Eu tento cobrir essa deficiência. Pepa, é bom, mas os nossos juros não estão tão baixos. Depende. A taxa de juros, ela não é uma coisa pré-definida. Não, pode ser que a nossa taxa de juros não possa cair mais. Quem disse? Não sei. Você já viu, por acaso, algum PIB? Caiu que o nosso PIB caiu? O nosso PIB pode cair 7% e não temos poder. Não temos capacidade, capacidade fiscal de compensar essa queda. Resta-nos os juros. Como assim? Olha, todos os países que vocês estão olhando aqui, todos, estão sofrendo quedas monumentais. Essas quedas deixam empresas e famílias muito vulneráveis, demais, a uma situação de violência econômica. Empresas podem quebrar e famílias podem definitivamente entrar em colapso. E a maior parte dos governos têm usado pacotes fiscais e monetários para sustentar ou compensar um pouco essa violência econômica da Covid-19. O problema é que países como o Brasil, que são emergentes, que têm um endividamento muito elevado, que têm uma tolerância baixa para o endividamento, não têm capacidade de aumentar o poderio da política fiscal. Então, eles têm que usar a política monetária no que der. Nós temos espaço para usar a política monetária? Há quem diga que não. E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que sim. Mas você é teimoso, sou. Não, mas e o dólar? Dane-se o dólar. Mas esquece o dólar, meu. Meu amor de Deus. Se a preocupação com o dólar, o que é que é? Você vai viajar esse ano? Estou pensando, não, está tudo fechado. Não estão aceitando o brasileiro em lugar nenhum. Depois de ver o dólar. Vai com calma. Não, mas aqui... Não, não tem aqui. Calma, nós somos economistas. Economista. Aqui é espaço para economista. Já falei. Não, mas porque tem um trader. Esquece, trader. Relaxa. Respira. Vem comigo. A gente vai conversar um pouco sobre economia. Você começa de economia? Não. Mas eu tenho um monte de amigo que conhece e eu converso com esses amigos. Vamos pegar a meta do Banco Central. Vamos. A meta do BC é... Vamos pegar a meta do BC. Qual é a meta do BC? É o IPCA. É mesmo? É. Vamos pegar o IPCA acumulado em 12 meses. Até maio. Foi o último IPCA que saiu. Quando saiu? Outro dia, você não lembra? Foi. Tá. Tela. Rony, que tela? Rony. Rony. Tela. O Pedro Paulo é um cara persistente. O Pedro Paulo Chará rocha. Analisa CPFR. É. Vamos analisar. Calma. Pera. Deixa eu pegar aqui, que isso aqui é importante, o meu caro amigo. Meu caro Chará. Pera. Volta. Pronto. Tela. Tá aqui. Isso aqui é um negócio de tela. Tem G. Tela. Tela. Calma. Os grafistas, eles sabem analisar como ganhar dinheiro. Eu fico discutindo poesia aqui, galera. Isso aqui é poesia. Isso aqui é o IPCA acumulado em 12 meses. Tá? Então, não dá para o dólar ficar, não dá para a taxa de juros ficar baixa, porque o dólar não aguenta. Tá bom. Ok. Então, vou mostrar isso aqui para vocês. O que é isso? Olha isso aqui. O que é isso? Calma. Eu não estou conseguindo fazer. Ah, tá. Tá aqui. Olha isso aqui. O que é isso? Isso aqui é o IPCA acumulado em 12 meses. Então, não podem... Vocês não podem se esquecer que o Brasil é um animal que teve inflações como essa. O que é isso? Isso aqui é um gráfico de inflação. Quanto que é essa inflação acumulada em 12 meses aqui? Adicionar ponto de dados. Quanto? 6.821% acumulado em 12 meses. Não, não é isso. É, tá errado. Não, tá não. Tá. Tá certo, então. E aqui tinha alto também. Quanto foi essa? 4.922%. 4.922%. 4.922%. Tá bom. Quer dizer isso? Quer dizer que... Em abril de 1990, a taxa de inflação calculada pelo IPCA acumulou 6.821%. Escuta, eu posso arredondar para 7 mil? Ué, o que que são 190% de inflação ao ano? Ué, aumenta. 6.821%. 6.821%. Significa que se em abril de 89... Abril de 89, você tinha 100 moedas? Em abril de 80... De 90... Essas mesas moedas tinham variado para 6.822%. Você entende o que é isso ou não? Você tem ideia do que seja isso? Aí melhorou. Ajustou. Collor resolveu o mundo. Pau. Nova política. Pau. Voltou. 5.000%. Não, é 4.922%. É, para 5.000 não tem diferença nenhuma. Só 80%. 80% de inflação. Sua renda caiu 80%. Ah, que bacana. É isso. Isso era o mundo. Aqui estabilizou, né? Estabilizou. Vamos pegar um momento aqui, ó. Só um. Adicionar rótulo de dados. 6.7 em 12 meses. Ah, é quase nada. É quase nada perto disso aqui. 6.7 de inflação. Quanto ia estar a taxa SELIC para segurar isso aqui? Em outubro de 2004. 4.7 de inflação. Depois aqui. Você pode ver que não faz diferença nenhuma. 4.7 de inflação. 4.7 de inflação. Ah, isso não é nada. Aqui. Ah, não é nada. Não tem diferença entre uma inflação e outra. É quase nada de inflação. Aí o que leva as pessoas a pensarem que, como a taxa de juros já caiu muito, ela pode ficar igual. Não dá para cair mais. Ela já caiu tudo que tinha que cair. É, eu acho que você está certo. O que eu quero dizer com isso? No mundo em que você tinha inflações tão elevadas, pensar em reduzir a inflação quando a taxa SELIC já está muito baixa, pode parecer uma idiotice. Uma coisa de acadêmico. Agora, você reduzir a taxa de inflação, a taxa SELIC, quando está acumulado em 1,88, faz todo sentido. Por quê? Porque a inflação está muito baixa. Como assim? Vamos pegar esse gráfico, vamos salvá-lo aqui, copiá-lo. Ah, gente, como é que eu faço para baixar isso, hein? Deixa aqui, depois eu ajeito isso. Quando? Nunca. Eu estou falando que eu vou arrumar esse PowerPoint e não arrumo. Eu vou pedir para o Matheus um dia ficar fazendo isso. Por que você não faz? Porque eu sou vagabundo. Porque tem alguma dúvida? Você acha que você é vagabundo? Sou, ou é? Eu vou fazer o quê? Não gosto. Vamos pegar um período mais tranquilo, ó. Da primeira crise até agora. Que crise? 2013. A maior crise que a gente teve na história do país. Maior que essa. Está disputando. É uma bela disputa. Inserir gráfico. Impensear em 12 meses. Você vê que faz uma diferença enorme, ó. Você não nota nenhuma diferença entre um gráfico e outro, não? Não. Meu, vamos prestar atenção? Vamos. Tá, diga lá. O que que é? Que diferença é essa, ó. Primeira crise forte que a gente teve recente, a maior história do país. Aqui. Quanto que a inflação bateu? 12%. Por quê? Foi alta do petróleo e do dólar. Tudo ao mesmo tempo. Superemprego, economia aquecida, Dilma tacando fogo na economia. Tá. E agora? Quanto bateu esse número aqui? Quanto bateu nesse número? Quanto? 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 1,88. Ah, tá positiva a inflação ainda, né? Não. Isso pra mim é uma inflação negativa. Como assim? Inflação tá 1,88, positivo, cacete. Não. Presta atenção nisso aqui. Eu vou te falar uma coisa. Hum. Essa inflação de 1,88 significa que o Brasil pode estar com uma deflação já. Não, mas de fato saiu o IPCA negativo, né? Foi deflação. Não, não é isso que eu tô falando, não. Existe a possibilidade, existe a possibilidade, existe a possibilidade de que essa inflação aqui seja já uma deflação acumulada em 12 meses. Como assim? Como assim? Eu vou explicar. Eu vou explicar pra vocês. A minha ideia. Não é que eu vou explicar pra vocês um conhecimento fechado. A minha ideia. A minha ideia é a seguinte. Deixa eu ver se eu acho o artigo. Hum. Você vai trazer artigo acadêmico. Isso é teoria. Não é hora de poesia, de teorias. Ah, não? Não. Tá. O que você tá procurando? Calma. Dois caras foram nos Estados Unidos pesquisar a inflação americana e eles descobriram o seguinte. Se você fizer um modelo macroeconômico, eita, mas dá sono, vai, vai, resume, vai abrir o mercado, isso não é muito chato, não. Ó. Se você analisar o mercado americano e levar em consideração a produtividade de novas empresas e de velhas empresas, pode ser que a inflação esteja superestimada em 0,88 nos Estados Unidos. Como assim? Em 0,88. Você olha pra inflação americana, ela pode ter ficado superestimada em 0,88. Então, você olha pro índice de inflação, o IPCA deles, o core, não é o núcleo de inflação? Ele pode estar superestimado em 0,88. Então, você tem que pegar esse número e tirar 0,88. E quanto é a inflação nos Estados Unidos hoje? CPI, vai abrir o mercado, eu sei, calma. CPI USA. Ó. O CPI nos Estados Unidos... Ele estava em 0,1. Ajustado em 12 meses. Vamos tirar tudo menos inflação, que é o core, 1,2. Então, você tem que pegar 1,2 e tirar 0,88. Significa que você olharia esse número, ao invés de considerar 1,2, você consideraria 0,32 de inflação efetiva para efeito da política monetária dos Estados Unidos. Qual é a meta do FED? 2%. Se a taxa de juros ainda está em algum patamar, o que está indicando a inflação? Que a taxa de juros lá deveria cair ainda mais, porque a meta é... 2% e ela está em 0,32. É assim que funciona. Quanto que está a nossa aqui? Está 1,88 em 12 meses. Ah, mas você não vai tirar... Não, não tira nada. Aqui a gente utiliza como meta essa inflação. E para o Brasil? Teve esse estudo? Teve uma preliminar desse estudo? E está sendo feito ainda. Vamos ver o que o imbecil que fez desse negócio. Achou. O imbecil que fez esse troço, achou, não foi publicado, não tem nada feito ainda. Mas, se tudo der certo, será feito rapidamente. Que milagres existem. Aqui no Brasil, nós estamos com 1,12 a mais. Como assim? 1,12 a mais. Então, você teria que pegar essa inflação de 1,88 e tirar 1,12. 1,12, enter. 1,88. Essa inflação, na realidade, seria 0,76. É isso que quer dizer? É isso. 0,76. E em queda. Como em queda? Está em queda. A inflação está caindo. Caindo, 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 caindo. Quando a inflação está caindo, o Banco Central faz o quê, hein? Qual é a meta do Banco Central? Não, mas por que eu preciso falar sobre isso? Você não quer falar sobre câmbio? Quero. Você não quer falar sobre juros? Quero. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos. Como é que a gente faz aqui? É inserir uma equação. Você vai botar a equação? É. Coisa boba. O Banco Central faz o seguinte. A taxa de juros, meta dele, a Selic, ele é uma função da diferença entre a inflação observada. Vamos colocar aqui. Vou botar o número grego, porque economista gosta de grego, porque grego é mais difícil e a gente fala que é mais elegante. Então, a inflação observada, eu vou chamar de RO, não, PO, menos a inflação meta. Qual é a meta de inflação no Brasil, vocês sabem ou não? 3%, 4%, nós vamos ver já. Meta. Onde é que a gente vê? Calma, a gente já vai ver. Não se preocupe, a gente vai fazer tudo aqui. Está abrindo o mercado, o Breda, esquece o Breda e está na praia ainda. Isso aqui tem um peso. Nós vamos chamar esse peso de alfa. mais U U U Não tem grego, não, aqui é de non-employment. Deixa assim, está bom. Observado, menos. A taxa de crescimento de steady state. O que você vai fazer? Calma, eu vou explicar. Breda. Mais 1 O que é isso aqui? É a regra de decisão que o Banco Central toma. Regra de decisão é o BC tem uma regra de decisão no sistema de metas de inflação. E no sistema de metas de inflação ele pondera a decisão dele em função da inflação ó isso aqui é inflação isso aqui é o que? Isso aqui é o hiato do produto. O que é o hiato do produto? É quanto a atividade econômica ela está dentro do produto. Isso aqui é meta? Não. Isso aqui é taxa de crescimento de longo prazo de steady state hiato do produto. Então, se a economia está crescendo demais sobe a taxa de juros. Se a economia está crescendo de menos baixa a taxa de juros. Se a inflação está subindo demais sobe a taxa de juros. Se a inflação está subindo de menos baixa a taxa de juros. pergunta para você o que está acontecendo com o hiato com a inflação? Hoje. Vamos colocar hoje. Hoje quando? Hoje. Está indo. Muito? Muito. Espera, quanto que é a meta de inflação? Quando é que eu vejo a meta de inflação? Onde é que você vê? é fácil. É fácil. É fácil mesmo. BCB.gov.br que eu acabei de ir lá. O Breda, segura aí. Não fica nervoso. O Breda está aí ou não? Está abrindo. Eu já volto. Com licença. BC aqui que interessa. BC na área. O que está acontecendo aqui? vai entender esse negócio. Ó, inflação. Meta. Está aqui, ó. Na primeira página do BC. Meta. Eita. É responsivo, ó. Meta. 4%. Intervalo. Mais ou menos 1%. Ah, mais ou menos 1,5%. Quer dizer, a meta de inflação, o centro da meta, é 4%. É. Ele só tem mais alguma meta? Não. É inflação. Quanto que é? 4%. Mais ou menos 1%. Então, 2,5%. A meta de inflação, o piso da meta é 2,5%. Quanto que está acumulado em 12 meses? 1,88%. Se você tirar ainda, a gordura que tem, está em 0,76%. É isso. Você tem certeza absoluta. Qual a distância entre o piso da meta e isso daqui? 2,5% para 1,88% menos, 0,62% ou para 0,62% mais 1,74%. 1,74%. 1,74% sobre quanto? Sobre 2,5%. A inflação está fora da meta em quase 70%. E o hiato do produto? Nossa. O hiato do produto está subindo muito. Subindo muito como? O desemprego está subindo, a capacidade ociosa, a capacidade instalada está caindo. PIB está derretendo. Ah, como é que você sabe? Pô, acabamos de falar aqui, galera. Presta atenção aí. Pedro Paulo, aqui, ó. Ei, corda. Bom dia, Brasil. 7% de queda. Para onde vai esse troço? Explode. Negativo, né? Porque se esse é menor do que esse, explode. E esse aqui? Negativo também. Se tudo isso é negativo, para onde vai isso? Para baixo. Até quando? Até parar. Ué? Não, mas aqui o dólar... Onde é que está o dólar? Me explica onde está o dólar. Você viu o dólar aqui? Onde está o dólar? Não, mas é porque é acadêmico. Acadêmico nada. Você está na mão do Banco Central, cara. Como acadêmico? Cadê o dólar? Aqui. Aí vou colocar com uma letra menor. Só aparece em segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Como assim? O dólar, ele só aparece aqui nas funções que nós temos aqui para definir estrela e estrela aqui. Ele entra nas expectativas do mercado e nos preços. Se a inflação começar a subir por causa do dólar, o dólar apareceu com um efeito de segunda, terceira ou quarta ordem. Se as expectativas em relação à capacidade instalada mudam por causa do dólar, ele aparece aqui. Mas não tem dólar aqui. O BC não opera dólar para fazer selic. Sistema de metas de inflação, que é o que a gente usa aqui. Se o BC começar a usar a dólar para definir a taxa selic, a gente perde o controle da selic. Por quê? Porque a selic é um instrumento para ajustar a inflação. Se você passar a ter mais de uma meta, você simplesmente perde a capacidade de fazer política monetária. Então, para onde vai a taxa de juros? A taxa de juros vai para onde essa equação for. Essa equação tem até o nome. É uma regra de Taylor. Quem é Taylor? Taylor é um economista da Universidade de Stanford. O cara é chato. É, é. Teórico. Ele não sabe nem o que é dólar. Nem imagina. Não está ligando muito para isso, não. A preocupação dele é outra. Qual é a preocupação dele? Política monetária. E o que é selic? Política monetária. Então, enquanto essa turma estiver nesse nível aqui e essa estiver nesse nível, esqueça o dólar, por favor. Esqueça o dólar. Mas é em ferro. O dólar sobe. Eu sei. Mas escuta, meu amigo. Isso não é problema nosso. Nosso problema aqui é definir para onde vai selic. Para onde vai selic? Para baixo. Semana que vem? Semana que vem. Lógico. Não, mas vai para onde? Quando está a selic hoje? Vamos lá olhar a selic. Aonde? No Banco Central. Aqui. Selic. 3. Não, está longe ainda. Está. Quanto é a inflação em 12 meses? 1,88. Opa. Não, mas não tem como cair mais. Por que não? Não, é porque não tem. Me dá um porquê. Não, porque é o dólar. Está bom. Vamos lá. Dólar. Dólar. Está dando. Onde está o dólar aqui? Não, mas espera aí. É acadêmico. Não, não tem nada de acadêmico isso aqui. Está na mesa do Banco Central toda a reunião do Copom. É, como assim? Como assim? É assim, mano. É assim. A vida é assim. Que nem para criança. Não pode enfiar o dedo na tomada. Não enfia o dedo na tomada. Sai da janela. Veste o chinelo. Põe a blusa. É isso. Na reunião do Copom, aqui. O dólar. Meu, tira o dedo da tomada, meu amigo. Tira o dedo da tomada. Ah, tá. Não. Mas se o BC quiser fazer gracinha com o dólar e segurar mais a Selic, é, 3% não faz diferença, né? Não, não faz. Claro que não. Então vamos fazer o seguinte? Vamos. Vai nos Estados Unidos, lá no Fed. Quanto está a taxa? Zero. Aí diz para o Jeremy Powell, para esse senhor que estava aqui. Ô, Jeremy. Jeremy, é o seguinte. Você não pode mais fazer nada, porque a taxa de Júlio está muito baixa já. Seu cabelo espetado para cima, etc. Aliás, onde é que você está cortando o cabelo, hein? Está bem cortadinho. Jeremy, a taxa está zero. Você não pode fazer mais nada. Se o mercado passar a acreditar que esse cara não pode fazer mais nada com política monetária, porque tem outro objetivo, você sabe o que vai acontecer? O quê? O que acontece com o mercado americano se o Powell falar que não tem mais nada para fazer? Sabe o que acontece? O mercado derrete. Não é que derrete assim, cai. Cai muito. Cai muito. Por quê? Porque o pessoal sabe que se a política monetária não tiver mais condições de atuar, você chega ao zero lower bound, acaba a vida. Aí você vem indo para o Brasil e fala, não, três é... Tá bom já, esquece. Por que o Brasil tem que ser sempre assim? Sabe o que vai acontecer? O Banco Central vai reduzir a taxa de juros. O que vai acontecer com a inflação? Vai continuar caindo. O que vai acontecer com o hiato do produto? Vai continuar subindo. O que o BC vai ter que fazer? Vai ter que continuar caindo. Até quando? Até onde parar. Quem diz onde parar é essa equação aqui. Esquece o dólar. Onde está o dólar aqui? Eu estava discutindo, conversando, conversando com o Biraci. O Biraci, onde está o preço que você pagou pelo Ibovespa? Não está aqui. O que interessa é olhar para frente. E o BC? Esquece, meu. Olha isso aqui. Você não está mais aqui. Nós mudamos. O regime de inflação no Brasil mudou. O Collor agora, a única coisa que ele faz é fazer tweet. Ele virou um cara engraçadinho da internet, do Twitter. É isso que ele faz hoje. Ele não é presidente. Então, a gente vai ter um período de reavaliação de tudo isso aqui, porque essa taxa está caindo muito. 1,88% de taxa de inflação acumulada em 12 meses no Brasil é muito baixa. Vou repetir. É baixo. Isso aqui é fora do nosso padrão. Porque equivale a uma inflação muito alta. Essa é a ideia. Então, vamos olhar como é que está o dólar. O dólar está aqui. 0,5, 0,19. É bom ou é ruim? Não sei. Esse não é um problema nosso. Quem define se é bom ou é o dólar é a balança de pagamentos. Ponto. E o índice, como é que está? Firme. 2,90 de queda. Já está. A máxima dele é 92,280. E a taxa de juros? Caindo. Vamos ver a taxa de juros para julaio. DI 1. DI 1. F N. 20. Não. É DI. DI 1. N20. Não teve negócio. Mas está 2,38 com 2,40. O mercado está entre uma queda de 0,5 e uma queda de 0,75. Eu acho que ele vem com 0,5. E vai continuar caindo. Esquece. Até quando? Gente. Eu não estou preocupado com o quanto vai ser. Eu estou preocupado com isso aqui. Enquanto isso aqui continuar caindo, o BC não tem condições de parar a queda dele. não tem mesmo. Porque essa... Mais uma vez, esse povo aqui está sofrendo, tendo a maior parte deles, política fiscal e política monetária, para utilizar. Eles podem aumentar a dívida pública. Nós não podemos. O que a gente podia fazer do ponto de vista fiscal, a gente já fez. 600 pilas em três vezes e pontou. Acabou. Virem-se. Não tem mais. Por onde? Se você não tem política fiscal, o que você faz? Faz política monetária, pô. Tem que fazer política monetária. Essa é a ideia. É importante isso? É muito importante isso. A gente tem que levar isso em conta, sempre quando a gente vai olhar o BC atuando. Se o BC não fizer isso aqui nessa reunião do Copom, ele faz na outra, ou na outra, ou na outra. Em algum momento ele vai ter que fazer isso. Não tem erro. Seria a madívida da liquidez clássica? Muito próxima a isso. Muito próxima. Ideia de big picture. Dá para dizer que sim. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso... O dólar. Não está subindo nada, gente. 5,024. Isso aqui não é nada. Bolsa caindo. Pouco. Vamos ver como é que está aqui, a abertura. Ambev, 3,51. Bradescão, 2,29. Petro, 3,22. Vale 1,38. Vamos ver as maiores quedas do índice nesse momento? Azul cai, 7,83. Gol cai, 7,81. Embraer, 7,50. CVC, 7,18. IRB, 7,02. Cirela, 6,14. Marfrig, 5,71. É. Maiores altas se tem. Só Suzano sobe. Então é isso, gente. Esse é o nosso... Adriana Santos Trindade. Adriana, eu não sei se eu vou garantir a liquidez, o poder de compra. Minha cara, olha onde está a inflação. O poder de compra é dado pela inflação. Onde está a inflação? Caindo. Se você colocar em alguma coisa que tem algum rendimento, já está bom. Porque a inflação está próxima de zero. É isso. É isso que é importante. Como essa taxa de inflação está caindo muito, mesmo que a taxa de juros vá para zero, o efeito é muito pequeno. Então é basicamente isso, gente. Eu acho que a gente cobriu boa parte dos temas aqui. Falei para caramba, já são 10h20. Falei sobre o dólar. Vamos tocar o nosso barco, né? Um excelente pregão para vocês. Vamos torcer para o mercado ir melhorando, 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 porque a coisa está feia. E voltamos amanhã, hoje, às 18h, para falar sobre como for o mercado. Tá bom? Um excelente dia para vocês e até o código de fechamento.